Como é que foi o seu processo? Sua mãe era professora de música, você estudou música mesmo? Ou a tua coisa foi mais intuitiva? Eu estudei. Comecei com ela. Ela dava aula em casa primeiro, depois foi dar aula em colégio no conservatório. Ela tocava muito bem piano. No começo, ela dava aula em casa de piano. A gente era pequena e pequena. Eu sou segunda de cinco filhos. Eu tinha quatro anos, três, quatro anos. Ela dava aula na casa dela. A sala era assim, já era a cozinha. Ela foi na cozinha fazer alguma coisa. Eu estava sentada no quarto dela, para você ver a menina estudar piano. Mas era uma garota que ela sempre errava um determinado... Um lugar. Uma nota lá, ela não gostava. Ela assim, depois... A minha mãe falava... Está errado. E ela tocava. A nota é essa. E teve um dia que a minha mãe foi na cozinha. E a menina deu a nota errada. Eu estava de frente para ela, na porta aberta do quarto da minha mãe. Falei, está errado. E cantei a nota. Certo. A nota é essa. E aí a minha mãe propôs. Chegou na hora dela estudar piano, né? Aí aprendi um pouco com a minha mãe. Depois fiz conservatório também. Até um momento lá que eu... Que eu recebi lá cá para lá. Era meio chato, certo? É engraçado, né? Eu acho que muito para a tua geração aconteceu isso. Hoje em dia, eu acho que o ensino de música ele conseguiu mudar. É coisa, né? Porque a música tinha uma coisa de que não estava... De uma formalidade, de uma... Que as pessoas talentosas, assim, como você chegavam lá e falavam... Não, não é isso que eu estava procurando. Não encontrou ali aquela... Não encontrou eco na... Você foi procurando música? Não, eu levei um tapa na mão uma vez. Que louco. Da professora, uma velha lá que me deu um tapa. Eu estava fazendo escalas, né? Aí eu acho que cada um faz o dedilado que quiser, né? Se der certo, né? Se funcionar, tá bom. É, tá tudo certo. Tô.